Naquele molho, naquele molho, naquele molhinho, salve, salve meus amiguinhos Não repita as palavras que eu falo nesse vídeo, ok? Fala ok Isso, tá certo, nós estamos juntados Rapaziada, tô aqui hoje com a minha irmã, mais cícia, tá ligado, de 8 anos Tô trazendo ela pra ver o que? Omni-Man? Quando você tá em perigo, você chama quem? Não chama o Omni-Man, tá ligado? É isso Mano, pega a visão, ela não conhece o personagem, eu acho que vai ser bom trazer ela pra reager essa parada Porque é uma parada diferente, tá ligado? Quem conhece o Omni-Man como eu conheço é um personagem diferenciado E ela vai achar diferenciado, porque é diferenciado, né? Isso, fala visão Visão Te amo Mano, é novo no canal que é Fota A Leção da Socorre Já se inscreve, deixa o like, deixa a indicação, segue no meu Instagram, Fota A Leção da Socorre E é isso, pode reagir? Meu Deus do céu É que só, eu sei, eu tenho que chegar Conseguiu? O cabelo não, no olho Pode ir? E agora, pode ir? Na verdade, tem que ser assim Pode ir? Pode ir Bora, 3, 2, 1 e... Não, peguei Tá gravando já Ah, tá 3, 2, 1 e play Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário, escuta também no Spotify e nas outras plataformas Escuda os caras no Spotify, Spotify digital Tem que pegar a visão Yeah Chega um pouquinho mais pra cá o corpo, tá ligado? Só pra... é, pra entrar no cenário Ei Eu fui enviado pro mundo Ele é do que? Do bem ou do mal? Dubai Eu vim pra terra 20 de anos atrás Assumi o nome Nolan Grayson Defendendo esse planeta com os guardiões globais Eles reconhecem esse símbolo no meu peito Meu filho humano Tem muita coisa que você não sabe Nós somos filtrometas, isso é muito mais do que só ter poderes A nossa raça tem responsabilidade Meu filho, o legado do nosso povo é de sacrifício Às vezes me esqueço de comer esse planeta e bonito É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo Ainda bem que eles têm a nós para impedi-los Meu filho, eu vou te treinar pra ser mais do que só um super-herói Você vai ser invencível Quando perdermos nossos heróis O mundo vai se perguntar Agora quem vai nos salvar? Eu Haverá momentos de medo e de certeza Porque esse mundo é cruel Mas nesses momentos tenham fé E olhem pro céu Quando pare, é impossível E que tudo vai acabar Olhem pro céu Vim de cima pra salvar Olhem pro céu Entre as nuvens eu vou estalar Olhem pro céu O que é isso? Vamos ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não acabou não, tá? Ele é do bem do mal Ó 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 Nenhum dos botes bravo é o que eu quis E tá a teoleta mais forte do mundo O acento espelha, mas não grava o nariz Pra fazer o fim da planeta mais evoluída Matamos todos os cargos e fezes De forte coragem, o processo difícil Mas os que se deram das cintas eram implacáveis E pra mim o nosso império Por causa da caneta nesse universo E se for quando o progresso acaba Que se mata como um inseto A raça presta, mark, presta Tem adultez, mas não valorize mais sua espécie E eu realmente amo sua mãe Mas pra mim ela dá mais pra um pet E o turma e tudo isso é tudo que eu tô entendendo Cê vai viver pra ver cada cê que cê conhece Até esse mundo, infeliz, é contra esse irmão É fato humano, a vida nojo Mas consegue fazer uma fração do que a gente é capaz Eu prefiro queimar esse plano exato E passar mais um minuto entre esses animais Pensa, mark, presta, fita Tem adulto, então a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas Não Nenhum Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Tu É mano, tá em choque né Jopatâmaro, foi trollada Foi trollada né, foi trollada Ele é do bem ou do mal? Vou fazer a pergunta de novo Odeio o pai Odeio o pai Porque ele é tão gente boa, ele salva as pessoas, não? Estou sendo uma De uma super guina Amar só cara de um cara Cara, ele tava fingindo ser do bem, tá ligado? Te trolou, né? Foi trolada Mano, se vocês curtirem Eu trago ela pra reagir ao rap do Invencível, tá ligado? E é isso, tá ligado? Você quer comentar alguma coisa a mais? Que você achou assim, da questão musical Você gostou da música? Meu Deus, para de mostrar o telefone Mas questão da musical Que você achou da música, sim, tá ligado? Gostou? Ou tá, sei lá Mano Pode falar, Mani, já falei Vai, dá engajamento pro vídeo Preciso de conteúdo, vamos Conteúdo Que você achou, sim Brother Estamos esperando Conteúdo, cara Fala que fechou, mano Fala que fechou Tá Amém É isso Curtiu? Se inscreve, desliga o like E assina a inspiração Segue o nosso Instagram Na foto desse nosso cara Ele foi muito lindo, meu Meu Deus do céu Esquece, arrasta pra cima É isso, vale a noite Vamos, como que isso deu? Amém Tudo nosso povo é de sacrifício Às vezes me esqueço de comer Esse planeta é bonito É uma pena que os seres humanos Façam de tudo pra destruí-lo Ainda bem que eles têm a nós Para impedir-los Meu filho, eu vou te treinar Pra ser mais do que são super-herói Você vai ser invencível